Olá pessoal, estamos presentes aí para mais uma aula, aula de geografia, alô do oitavo ano para todos vocês aí das nossas escolas públicas, municipais, da rede privada, particular, estadual, municipal, federal, que for. Beleza pessoal, estamos aí, hoje a gente vai falar um pouquinho aí para vocês do oitavo ano da formação do BRICS e os impactos geoeconômicos aí para os Estados Unidos, né? Será que o BRICS, ele pode aí amedrontar, fragilizar a economia norte-americana, sim ou não? A gente está vendo aí uma briga, uma guerra comercial aí entre China e Estados Unidos. A gente não vai entrar muito nesse assunto agora, porque na próxima aula a gente vai comentar um pouco melhor sobre essa guerra, esse conflito aí econômico, essa guerra econômica aí dos últimos dias, dos últimos tempos. É uma guerra no campo econômico aí entre essas duas potências econômicas. A maior potência econômica do mundo, que é os Estados Unidos, contra a segunda maior potência econômica do mundo, que é justamente a China. A gente vai entender ela nos nossos próximos capítulos. Beleza? Agora, prosseguindo, e a gente vai entender a formação do BRICS. Olha só, observa aqui, primeiro eu vou desligar só um pouquinho aqui, porque está meio gelado, estou sentindo frio. E aqui nós temos justamente os países que vão compor e formar o BRICS. Nós comentamos aí, acho que foi na aula passada ou retrasada, a respeito que o BRICS não é um bloco econômico, ele é apenas aí, o pessoal fala aí, que é um, são países aí, uma associação, vamos botar um clube de países aí, que se interessaram aí, e que foi uma ideia, foi um nome estabelecido, criado aí por Dean O'Neill, que ele criou o termo BRICS, não foi BRICS inicialmente, mas o termo BRICS, que associava quem? As economias que estavam crescendo em ritmo acelerado e que até 2050 elas iriam ali fazer frente aos Estados Unidos, que era a maior economia, a maior potência, que é a maior potência econômica do mundo, correto? Então, esse economista britânico, ele vai criar essa expressão BRICS, referindo-se a quem? Justamente é o Brasil, BRICS de Brasil, a Rússia, a Índia e a China, esses três, esses quatro países aí inicialmente darão origem esse BRICS, que irá se reunir aí, formarão a sua cúpula, as suas reuniões aí, irão conversar, discutir ideias, projetos, planos, aquela coisa toda, para poder fortalecer a sua economia, para poder melhorar o seu processo de desenvolvimento econômico aí entre eles. Então, se torna uma grande potência, com alto poder de consumo, consumo, de compra, contingente populacional, visto que o quê? Só a Índia e a China, ela tem mais de dois bilhões, é bilhões de habitantes, isso é um contingente populacional muito grande, com muita quantidade de pessoas, e pessoas é o quê? Porque no mercado, as pessoas, elas são, elas têm duas características, elas podem ser mão de obra, para a produção de mercadorias, e uma mão de obra barata, porque você tem uma quantidade exagerada, enorme de pessoas, então você tem um mercado, uma grande quantidade de mão de obra aí, essa mão de obra se torna barata justamente pela sua quantidade, ok? E você tem uma grande quantidade aí, um grande contingente aí de pessoas para o quê? Absorver, comprar esses produtos aí industrializados, os produtos produzidos aí numa economia, correto? Então, isso é bastante importante. E a união deles, do BRICS, a gente vai ver que tempos depois, a África do Sul vai entrar, e aí vai dar origem ao BRICS, ela vai acrescentar mais essa letra, né, de África do Sul, e aí formando essa forte presença, essa força econômica bastante poderosa aí, para peitar, inclusive, os próprios Estados Unidos aí também, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, para a gente entender melhor. Olha só, BRICS é uma sigla que se refere a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que se destacam no cenário mundial pelo rápido crescimento das suas economias em desenvolvimento. Então, são países o quê, pessoal? Que estão se destacando aí no seu rápido crescimento, crescimento da sua economia, e são países o quê? Chamados países o quê? Emergentes, os países desenvolvidos, nós temos aqui, os Estados Unidos, países da Europa, os países subdesenvolvidos, a maioria pertencente ao continente africano, temos lá também no continente africano, né, e os países emergentes, que são justamente esses aí que a gente está vendo aí, e outros países aí que estão o quê? Com a sua economia aumentando aí no processo rápido, correto? O acrônimo é justamente essa letrinha, né, essas letrinhas que a gente está falando aí, BRICS, né, Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, justamente essas letrinhas iniciais de cada um. O acrônimo foi cunhado e proeminentemente usado pelo economista Dean O'Neill, chefe de pesquisa em economia global do grupo financeiro Goldman Sachs, em 2001. Então, a partir de 2001, esse economista, tendo essa visão que esses países aí iriam, que estavam levantando as suas economias, eles iam ali, estar em 2050, próximo dos Estados Unidos, ele começa a estabelecer essa cicla, o BRIC, o BRIC, o BRIC, e aí todo mundo. A partir de então, esses países entram nessa ideia e começam a fazer suas reuniões, e começam a se estabelecer, discutir ideias, projetos de economia, ajuda, criação de banco, fortalecimento das suas economias e tudo mais. Ok? Vamos lá. O BRIC não compõe um bloco econômico, que fique bem claro isso aí, ele não é um bloco econômico. Ah, não, igual a União Europeia, igual a Alca, a Nafta, igual o Mercosul, a ideia da Alca, que é justamente a mistura ali da Nafta, que é o bloco econômico entre Canadá, Estados Unidos e México, que a gente vai falar daqui um pouquinho, temos daqui, como o Mercosul, que nós temos aí Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, correto? Ele não é um bloco econômico assim, mas ele é, vamos dizer, um clube ali, que não se estabeleceu como bloco econômico, mas é um clube ali que está justamente com essa ideia de desenvolvimento econômico. O BRIC não compõe um bloco econômico, apenas compartilha ali uma situação econômica com índices de desenvolvimento e situações econômicas parecidas, ou seja, estão emergindo no cenário mundial. Em dezembro de 2010, o BRIC convidou formalmente a África do Sul para se unir ao grupo. O convite foi feito por Yank Yank, que ocupava a presidência rotatória do grupo e a sigla ganhou o S para a África do Sul. Então, inicialmente, a presidência do BRIC era rotativa, cada país cede, estabelecia a sua presidência, aquela presidência ia ficar para aquele período de reunião, a reunião da cúpula e tudo mais. E aí ia passando para o próximo país, próximo Estado independente, ou seja, país, formando nova reunião. Depois, ela se estabeleceu uma outra forma de presidência, uma outra forma de rotatividade das suas reuniões de cúpula, que a gente vai entender daqui um pouquinho. Pessoal, vamos pegar a ideia aqui, vamos entender que ela não é, que foi uma ideia estabelecida por esse rapaz aqui, Dean O'Neill, o economista britânico, que a partir de então, esses países aí resolveram se unir e adotar essa sigla e se juntar com um grupo, não um bloco, mas um grupo de países ali que tinham características comuns de crescimento e tudo mais e que depois vem entrar aí a África do Sul. Inicialmente eram os quatro, depois vem com a entrada da África do Sul também. Prosseguindo, continuando, olha só, nós temos aqui a representação das bandeiras e tudo mais. Aqui nós temos a China, nós temos a Rússia, nós temos a Índia, nós temos o Brasil, nós temos a África do Sul aí representando. Os objetivos do BRICS, basicamente a gente pode citar três objetivos do BRICS. Criação de um banco de reservas emergenciais para eventuais socorros. Então eles fizeram, se juntaram, cada um deles, e deu a quantia de 10 milhões de dólares, formaram ali 50 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, formando 50 milhões de dólares ali, um fundo emergencial. Criaram um banco, olha só, fortaleceram as economias dos países, então ele tem o objetivo de se fortalecer, as economias entre eles, através de compra. Por isso que a gente observa tanto uma relação comercial Brasil-China, Brasil-China, Brasil e China. Agora, nos tempos atrás ali, está surgindo uma relação Brasil e Argentina, um fortalecimento aí do Mercosul, uma tentativa de fortalecimento do Mercosul também. Isso aí tem relação com o BRICS também. Beleza, pessoal? Estabelecer a cooperação nas áreas técnicas, científicas, culturais e no setor acadêmico, no setor de estudos ali. Então tenha toda essa ideia, esse envolvimento aí nesse setor, desenvolvimento técnico, de produção, os avanços científicos, culturais, ou seja, as relações, estreitar cada vez mais as relações entre esses países, né? E o fortalecimento dessa economia. Foi criado esse banco, criou-se esse banco, que é um banco de ajuda, de desenvolvimento a países que estão crescendo, que precisam desenvolver as suas economias. Professor, a gente já não tem um banco assim? Tem. O FMI, ele empresta dinheiro para os países salvarem as suas economias, que estão fragilizadas. Há países com necessidade, seja da América, da Ásia, da África, principalmente, que é o foco de atenção de vários países com a economia aí, com as suas economias fortes, consolidadas ou em crescimento, certo? Então o foco é justamente a África. Nós temos aí o Banco Mundial, que ele tem o objetivo de ajudar na infraestrutura, construção de estradas, rodagem e tudo mais, para desenvolver a economia também dos países. E aparece aí o Banco do Brinks, que tem essa mesma ideia também, de ajudar no desenvolvimento da infraestrutura dos países com a economia lá embaixo, que ainda estão se fortalecendo, certo? Que não tem tanta exigência quanto os bancos aí, quanto o Banco Mundial, quanto o FMI e tudo mais. Principalmente o Banco Mundial, né? Que faz esse serviço aí de fortalecimento e melhoramento da infraestrutura. Então, já é um problema, tanto para os Estados Unidos, que fica diretamente ligado ao FMI, quanto para os países da Europa, que fica diretamente ligado com o Banco Mundial. Beleza? Então, já começa a causar aquele desentendimento econômico ali, juntamente com essas economias, a formação desses bancos aí. Prosseguindo, olha só, nós temos aqui o potencial do BRICS, a potência mundial que é o BRICS, eles unidos como é. Nós temos em número, 53% da população mundial é o BRICS. 53%, mais de 50%, mais da metade da população mundial é composta pelos países que compõem o BRICS. 24% da superfície terrestre, né? Ou seja, eles estão ali em 24%. 13% do comércio mundial, 13%. Claro, pessoal. Uma coisa que a gente tem que entender em geografia, o que eu estou falando, tudo aqui, agora, ele pode ser mudado daqui para o meio-dia, daqui para onde esse sistema está mudando. Esses números sobem e descem. Vai depender muito das relações aí que estão rolando aí entre os países, certo? 42% do produto interno bruto é o BRICS. Agora, a gente tem o seguinte, não é porque é um país, ele é altamente rico, que ele tem uma economia forte, quer dizer que a sua população é beneficiada, não. Certo? Às vezes ele é um país extremamente rico, mas falta educação, falta saúde, falta salinhamento básico, falta uma série de coisas. O país ganha muito dinheiro, mas o investimento nessas áreas prioritárias aí é pouco, é baixo. 50% de contribuição para o crescimento mundial. Então, está aí alguns números, né, do BRICS. Vamos lá, a China representa sozinha mais de um quinto. Dividido em quinto, uma parte da China, da população mundial. Seguida de perto, bem perto, pela Índia, 17,5%. E bem mais longe, pelo Brasil, 2,9% da população mundial. E a Rússia com 2,2% da população mundial. Isso aqui a gente está falando ainda sem a África do Sul. Beleza, pessoal? Ainda está falando do BRICS. Não acrescentou os dados da África do Sul aí nesse texto também, nesse texto onde eu pesquisei para vocês. Correto? Então, olha só. Só a China tem 1 bilhão, 1 bilhão quase 400. Pessoal, aí tem uma pergunta que diz, professor, mas a China não proibia aí, limitava a quantidade de filhos aí com o casal? Limitava, né? Já tem um tempinho aí, acho que um ano a dois anos que a China liberou. Então, o casal pode ter a quantidade de filhos que desejar. Beleza? Isso é muito de obra. Bom, mais de um quarto da área terrestre do planeta, sendo 17 milhões de quilômetros quadrados da Rússia, 3,2 milhões de quilômetros quadrados da Índia, passando pelos 9,3 milhões de quilômetros quadrados da China e 8,5 milhões de quilômetros quadrados do Brasil, além de 40% da população mundial. Beleza, pessoal? Então, esses são os dados aí potenciais desses países unidos. Prosseguindo. Prosseguindo. E olha só. Por quê? Tem uma perguntinha aqui nesse slide aqui que eu pesquisei para vocês. Por que a formação do FRIX pode trazer impactos econômicos para os Estados Unidos? Por que será? Olha só. Isso aqui são as importações em bilhões de dólares. As importações e as exportações em bilhões de dólares de cada país e cada produto. Brasil, produtos agrícolas, com monte de agrícola. A Rússia, produtos naturais. A China, recursos intelectuais baratos. A Índia, poderoso setor industrial. A África do Sul, recursos minerais. Então, temos aí a quantidade de exportação, de importações, a qual elas importam, elas compram. E as exportações a qual elas vendem. A qual elas exportam aí para diversos países do mundo. Então, nós temos aqui a soma. Essa soma eu não vou fazer, não. É porque eu posso dar uma errada aqui, mas eu não vou fazer ela de cabeça, não. A gente vai fazer depois. Vai ser um exercíciozinho para vocês fazerem aí. E comparar justamente com as importações e exportações dos Estados Unidos. E aí a gente vai observar. Professor, ela ultrapassa, o BRICS ultrapassa ou não as exportações dos Estados Unidos? Sim ou não? Sim, a gente vai ver. E aí a gente pergunta. Será que isso aí vai afetar os Estados Unidos? Não. A gente pode observar. Vou adiantar o professor. Não, não afetará os Estados Unidos. Pode promover um desafio para os Estados Unidos. Por quê, professor? Porque os Estados Unidos, eles têm relação comercial com vários países do mundo. Inclusive com o país do BRICS. Aquela questão da guerra que a gente falou da China e Estados Unidos, que a gente vai entender na próxima aula. Ela tem relações comerciais com a China. Certo? Só para adiantar, ela vai aumentar os impostos sobre os produtos industrializados que estão entrando nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão aumentar esse imposto sobre esses produtos que entraram nos Estados Unidos. A guerra comercial está aí. Um dos pontos, né? Acho que é o ponto mais importante. Porém, os Estados Unidos têm relação com o Brasil, com a Rússia, com todo mundo aqui. Ele tem relação, além dos outros países do mundo, os países da União Europeia e tudo mais, aquela coisa toda. Então, é um desafio para os Estados Unidos, porém, não é nada que venha a afetar a economia dos Estados Unidos. Isso é um ponto de vista. Tem outros também. Tem outros que vão dizer, não, é, realmente, Estados Unidos vai quebrar por conta disso, não sei o quê, o BRICS, aquela coisa toda. Certo? Prosseguindo, continuando, só para a gente entender. Aí, nós temos aí a reunião, né, de cúpula deles, que é bastante importante. Outra coisa, pessoal, é, 2020, aí, a relação do BRICS, ela começou a dar uma, digamos assim, uma acertada, né? A presidência do Brasil, o próprio Brasil, ele tem uma aproximação muito grande com os Estados Unidos. Os dois presidentes dos Estados Unidos e do Brasil, eles conversam, eles dialogam, eles querem estreitar as suas relações econômicas e tudo mais. Inclusive, esse, essa aproximação de Argentina e Brasil, fortalecendo aí o Mercosul, ela já vai, é, favorecendo justamente a parte dos Estados Unidos também. Essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos, visto que essa guerra comercial está enrolando muito grande, ela pode dar uma certa dificuldade aí nas relações dos entendimentos BRICS também, beleza? Olha só. Então, nós temos aqui fotos que eu selecionei para vocês, da primeira reunião de cúpula, né, ainda tem o presidente Luiz Inácio Lula Silva, na segunda também, aqui, na terceira, primeira reunião de cúpula do BRICS, em 2009. A segunda reunião de cúpula do BRICS também vai ser em 2010, correto? Essa daqui é a quinta reunião, foi a quinta reunião do BRICS, ela é bastante importante, que a partir de então eles vão começar aí a estabelecer aí a presidência, qual seria? Seguindo as letras, né, primeiro seria no Brasil, depois seria na Rússia, depois na China, depois na Índia e finalizando na África do Sul. Até então não tinha esse sistema aí seguindo a sequência, mas a partir dessa quinta reunião teve essa sequência aí, seguindo a sequência aí dos países aí, os presidentes dos países, cada nação sendo recepcionando aí a reunião de cúpula do BRICS. Na sexta reunião do BRICS, que aconteceu no Brasil, em Fortaleza, nós teremos aí a formação do Banco de Desenvolvimento do BRICS. A formação desse banco, aqui, ó, todo mundo comemorando, está o presidente aí, o Putin, Vladimir Putin aí da Rússia, nós temos aí a presidente Dilma Rousseff, a Efe, e todos os outros presidentes aí que não me fogem o nome agora no momento. Beleza, pessoal? Então, para o lado. Primeira reunião de cúpula, é importante porque foi a primeira, estabelecer aí relações, o Brasil estava vindo de uma crise de 2008, aí, proporcionado pelo crescimento do setor imobiliário aí, e tal, demonstra de problemas. Então, tudo isso aí foi discutido nesse período. Então, primeira cúpula do BRICS, era BRICS ainda, realizada em Escaterenburgo, na Rússia, ocorreu em 16 de junho de 2009. Segunda cúpula do BRICS, ainda era BRICS, realizada nos dias 15 e 16 de abril de 2010, na cidade de Brasília, Brasil. Quinta cúpula do BRICS, aí já acrescentou aí, novamente, já acrescenta-se aí à África do Sul. Realizada em 26 de março de 2013, em Turbã, na África do Sul. É aí que vai ser estabelecida como é que vai ser as reuniões, seguindo ali cada letrinha ali, da sequência aqui, aonde serão os países que irão sediar aí as reuniões do cúpula do BRICS. E a sexta cúpula do BRICS, realizada em 15 de junho, julho de 2014, em Fortaleza, Brasil. E aí, onde vai ser estabelecida a criação do Banco de Desenvolvimento do BRICS. Beleza, pessoal? Prosseguindo, continuando. Exercício, não deixei exercício semana passada, exercício dessa aula aqui. Quais os objetivos do BRICS? Primeira, né? Segunda, qual o potencial populacional, territorial e econômico do BRICS no cenário mundial? Terceiro, qual o valor da soma do fluxo comercial? Aquela que eu falei para vocês somarem, que eu disse que eu ia somar para não errar. A gente vai somar e ver isso aí. De exportação e importação entre os países integrantes do BRICS. Compare a soma do fluxo comercial de exportação e importação entre os países integrantes do BRICS e a soma das importações e exportações dos Estados Unidos. Então, você vai somar aqueles dados lá que nós temos e comparar com as dos Estados Unidos que também estão lá. Beleza? Valeu, pessoal? Prosseguindo. Nossos referenciais, né? Os sites onde você pode achar mais informações. Até melhor do que a minha. E aqui nós temos aí, ó. Feliz Dia dos Pais, atrasadamente para todos os papais aí, ó. Não é com sangue que faz o pai, mas sim sua capacidade de amar aquele que chama de filho. Feliz Dia dos Pais, um forte abraço a todos vocês. Valeu!